O que você acha da greve dos estudantes? Ô, 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 calma, você bateu em mim por quê, brother? Você já teve aqui antes, né? Você já teve. Tô pra conversar? Espera um pouquinho, mano. Pessoal, ele tá seguindo a gente, mano. Fala, pessoal, beleza? Bruno Fonseca aqui, voltei na USP. Hoje, dia de assembleia pra decidir se essa faculdade vai entrar em greve ou não. Vim com a camiseta democracia, porque nós de direita somos democratas, somos a favor da democracia. Vamos ver o que o pessoal acha disso, o que eles acham de pessoas que são contrários à greve. Tamo junto e bora. Eu sou estudante de engenharia e mecânica aqui na Poli. Eu sou contra essa paralisação, acho que aqui na Poli não tem nada a ver com o que tá acontecendo lá. Isso prejudica bastante, nós temos aulas e provas. Temos um comentário bem apertado pra não ficar parado agora por causa da greve. Olá, tudo bem? Eu sou do curso de engenharia civil da Poli. Eu sou contra a greve, porque eu acho que é uma medida de sistema. O diálogo sempre é uma forma melhor de se resolver os problemas. Oi, tudo bem? Vocês são a favor da assembleia aí, da greve? Nem é que estamos, nem. Pessoal, vocês são a favor da assembleia? Eu não autorizo a uso da mim mais. Acho que o pessoal não tá afim de conversa aí. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão participando da assembleia? O que vocês acham da greve da USP? Vocês são contrários, favoráveis? Não, a gente é favorável. Por que você é favorável? Obrigado. Oi, tudo bem, pessoal? Vocês estão participando da assembleia? O que você acha da greve? Queridão, é isso aí. O que você acha? Vai greve. Vai greve, né? Tudo bem, vocês estão participando da greve? O que você acha da assembleia? Vocês são de onde? Eu sou do meu canal, Bruno Fonseca. Bruno Fonseca. Você já esteve aqui antes, né? Oi, Tico. Você já esteve. Tá bom conversar? Espera um pouquinho, velho. É, vocês viram? A menina já falou, ó. Vocês vieram aqui antes. E foi chamar alguém. Vamos ver o que vai acontecer. Fala, irmão, você tá participando da greve? O que você acha da assembleia? Você acha válido os estudantes entrarem em greve? Pessoal, pra você que não sabe, estudante não tem direito à greve. Porque estudante não é trabalhador. Estudante, enquanto estudante, pessoa estudante, eles não têm direito à greve. A lei de greve inclui os trabalhadores, não os estudantes. Então eles não têm direito à greve. A galera da Faísca chegou aí. A gente tá fazendo algumas perguntas sobre a greve. Vocês só vão participar? Irmão, você é da Faísca, tô engajado aí. Você não quer participar, brother? Calma aí. Você vai chamar a galera pra bater na gente que nem fizeram das outras vezes? Fechou, então. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão participando da assembleia? O que você acha da greve? Você é do MBL? Não. Você é a favor da greve? Eu sou. Por quê? Porque eu sou a favor da greve. Por quê? Você é a favor que estudantes que não querem estudar, impeçam estudantes de estudarem? Obrigado pela democracia. O pessoal não tá querendo dialogar muito aqui na faculdade. O pessoal vem fazer greve, se engajar, pra não saber responder perguntas. Fala, brothers. Tá bom, eu sou a MBL. Você tá participando da greve aí? Tô participando. Por quê? Ô, é o pavanato. Ô, pavanato. Será lá do... Por que você tá participando da greve aí? Ah, quero falar com vocês vão. Então vamos conversar. Então vamos conversar, cheguei. Quanto que você vai ganhar pra estar aqui hoje? Não tem nada, mano. Eu não sei. 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 Pessoal, vocês estão participando da greve? Sim, a gente tá indo de jantar. Por que você tá participando da greve? Porque é professor, né? Só na ECA a gente teve 11 disciplinas canceladas nesse tipo de greve. E a greve de estudante, ela é legal do ponto de vista da lei? Não é votar pra ECA? Ah, a gente precisa. Vamos conversar com o cara que tá tirando foto da gente. Vamos ver o que ele quer. Irmão, você tá participando da greve aí, fotógrafo? E você? Eu não. Você tá... Então por que você tá filmando? Porque eu quero. Por que você tá tirando foto? Porque eu quero, pô. Então pronto. Você tá participando da greve? Tô. Tá? O que você acha da greve dos estudantes? Ô, 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 tira a mão de mim. Tira a mão de mim, meu irmão. Tira a mão de mim, brother. Sai de perto de mim. Eu tô gravando, vocês não viram de gravar. Tira a mão de mim. É só você não encostar. Às vezes aí, tá tendo um circo aqui, ó. Fazer pergunta é circo agora? Fala, irmão. Beleza? Você tá participando da assembleia? Você tá a favor da greve? Sou. Por que? Por quê? Ah, não quero responder, não. Obrigado. Oi, tudo bem? Você tá participando da greve? Tô. Por quê? Porque é um absurdo tudo o que tá acontecendo na USP nesse momento. A falta de professores? A falta de professor. Eu concordo com você. Cortaram bolsa pub e por aí vai. E você acha legítima a greve dos estudantes? Sim. É legal? Sim. Do ponto de vista da lei? Sim. A lei ampara a greve dos estudantes? Quem é você? Bruno Fonseca. Da onde você é? Do meu canal, Bruno Fonseca. Passa. Fala, pessoal. Beleza? Agora encontrei um estudante aqui da USP que ele é contrário às greves. Conta pra mim o seu nome, de qual o seu curso e por que você é contrário às greves. Boa noite, pessoal. Meu nome é João. Eu faço engenharia elétrica aqui na Poli. Eu sou contra a greve porque eles querem impedir que as outras pessoas estudem. Estão fazendo cadeiraço nas unidades. A minha faculdade, que é a Poli, não quis aderir à greve. Mas mesmo assim, eles querem forçar as pessoas a não vir na faculdade ter aulas e estudar de fato. Nada democrático, então. Nada democrático. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. E isso é isso? Calma, cara. Fala, irmão. Beleza? Você tá sabendo da greve dos estudantes? Amigo, eu tô sabendo. Você concorda? Eu não vou começar com você. Tá bom, obrigado. Por que você apoia, chefe? Porque a gente não tem professor, mano. E aí tem que parar a universidade inteira? Tem que parar a universidade? Por que você tá falando assim, cara? Você acalma. Você acalma. Você acalma, você bater em mim por quê, brother? Ele tocou o cotovelo em mim, pessoal. Ele achou que me agrediu agora. Calma aí. Pessoal, ele tá seguindo a gente mal. Licença, gente. Tudo bem? Vocês estão participando da greve? Da USP? Greve? Que greve? Você participou da assembleia? Não sei, de assembleia nem. Não sabe? Alguém sabe de assembleia aí? Alguém participou? Então vocês não apoiam, então. Vocês são contra, então. Definitivamente contra. Vocês são contra. É um absurdo, né? Pô, estudante recebe dinheiro público pra não estudar? É, não. Obrigado. Pessoal, como vocês puderem ver, os estudantes, eles não gostaram das perguntas e não souberam responder mais uma vez. No momento em que encerrei uma das gravações, o pessoal começou a correr atrás de mim e também do Lucas Favanato. No momento em que a câmera caiu no chão, a gente não conseguiu registrar esse momento e por isso a gente decidiu sair da USP. A gente teve que sair às pressas, ninguém lá estava com o carro, então a gente teve que sair correndo de lá com medo desses vândalos que já nos ameaçaram com um pedaço de pau, com ameaças de morte, entre outras coisas. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu posto um vídeo. Tamo junto.